Deus salve o rei! Sexta-feira, 8 de junho, capítulo 130. E antes dos detalhes, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no nosso canal. Obrigada! Matilda fica indignada ao ver um desenho com a caricatura de Amália e Afonso. Catarina tenta convencer Augusto a pedir ajuda a Virgílio para tirá-lo de lastrilha. Gregório se preocupa com a rejeição do povo a Amália. Agnes fica comovida com as flores de Levi. Augusto afirma a Virgílio que não deixará o castelo de lastrilha. Virgílio revela a Augusto que Otávio pretende assassiná-lo depois do casamento com Catarina. Lucrécia conta a Afonso que Rodolfo nunca foi para o exílio e que pretende sequestrá-lo para retomar o trono. Afonso manda Romero procurar Rodolfo. Virgílio promete a Augusto que não irá deixá-lo sob os cuidados de Catarina. E para mais detalhes da sua novela favorita, clique num desses vídeos na sua tela.